Nos últimos 20 anos, o encarceramento de mulheres no Brasil cresceu 500%. A maioria das presas é mãe, e entre elas, 37% tem mais de três filhos. Acontece que se uma gestante, mãe de uma criança de até 12 anos de idade, ou de uma criança com deficiência é presa, ela pode cumprir a pena em prisão domiciliar. Isso é a lei, mas na prática não funciona bem assim. 30% das mulheres em prisão preventiva e 43% das em prisão definitiva tiveram a prisão domiciliar negada, mesmo tendo esse direito. Entre as justificativas está a garantia da ordem pública ou a gravidade do delito, sendo usados para qualquer coisa. Aliás, mais da metade das presas no Brasil cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Só que na intenção de punir as mulheres, a justiça acaba punindo seus filhos. Com a mãe na prisão, as crianças são criadas por outro adulto da família, avós, tias, pai. E na falta de algum parente, elas vão parar em abrigos, ou até a adoção. A prisão domiciliar é um direito que tem o objetivo de proteger a primeira infância e preservar o cuidado materno, um direito que tem sido tratado como um favor e que, na prática, também dificulta a maternidade. Na maioria dos casos de prisão domiciliar, a mulher não pode se afastar a 500 metros da residência, além de ter restrições que dificultam que essas mulheres trabalhem, e várias delas não têm apoio de familiares. Agora, imagina o que significa ter que sustentar uma casa, trabalhar, levar filhos à escola, ao médico e tudo mais o que uma maternidade envolve nessas condições. Essas mães ficam, então, entre descumprir as regras para garantir a sobrevivência da família e o medo de voltarem para o regime prisional fechado. Para conhecer a história de mães que vivem as dificuldades da prisão domiciliar, veja também a reportagem no nosso site. E não esquece de curtir esse vídeo, comentar e se inscrever no nosso canal para que o conteúdo chegue a mais pessoas. E, se puder, apoie o nosso trabalho em catarse.me barra asmina.